Meu boa noite, presidente, Carlos Paredes Chervonca. Dizendo boa noite, cumprimento os nobres colegas vereadores, funcionários desta Casa de Leis, público aqui presente, Polícia Militar, cumprimentar o Walter e a nova diretoria da Comeg, no qual foi eleita essa diretoria em dezembro, no qual o Walter foi muito bem elogiado pela equipe que trabalhou durante 2016 e 2017. Parabéns, Walter. Agradecer a presença da Polícia Militar, a presença do Luiz Ferroquina, do Ricardo, internautas, Facebook, ouvintes da Rádio Guaíra, o meu muito boa noite. Queria aqui, primeiramente, agradecer a Deus por estar iniciando mais um ano, primeira extraordinária de 2018, mas igual a vereadora Marlene falou, estava em recesso, mas os vereadores não pararam de trabalhar. Estivemos quatro extraordinárias e, diariamente, somos cobrados pela população e temos que ser cobrados mesmo. Se formos eleitos, é para nós ser cobrados e representar a população e fazer algo melhor para essa população de Guaíra. dizer que, nesse período que estava de recesso, estive acompanhando vários trabalhos da Secretaria da Área Urbana, com o Luiz Ferroquina, da Área Rural, no qual foram realizados os trabalhos que a comunidade da Santa Clara 1 e 2 esperavam ansiosamente há anos e parabenizá-los, no qual foi colocada em várias ruas ali a Pedra de Bica Corrida, que ficou um serviço, um trabalho muito bom. Aquela população agradece, no qual esperava há muito tempo. No São Domingos, também aqui quero, igual os vereadores citando, agradecer o diretor de limpeza, o Dante, do corte de grama, que tem atendido prontamente, não nós, mas a população, com esse tempo de chuva, calor, cresce muito rápido as gramas. E eles vêm nos atendendo, na medida do possível, fazendo um ótimo trabalho no nosso município. Também, não posso aqui deixar de agradecer hoje o diretor de pesca, o senhor Guga, no qual vem fazendo também um brilhante trabalho, juntamente um convênio com a Itaipu, com o município, na classe pescadora, no qual todos aqui eu falei no começo do meu mandato de 2017, fui pescador, venho luto pelos pescadores, e o Guga vem desenvolvendo um ótimo trabalho aos pescadores. Agradecendo o Guga, também o vice-prefeito, o Beto, o prefeito, os técnicos da Itaipu, o senhor Alexandre, o senhor Vilmar de Freitas, no qual vem fazendo uma pedra-bica corrida nos carreadores dos pescadores. E agora, até no dia 15 de março, para o final de março, eles vão fazer um trabalho no qual a empresa já ganhou a licitação da rede escavadeira, juntamente com a balsa, para fazer um trabalho por água, que quando tem um período do ano, principalmente na época de seca, o rio abaixa lá embaixo. A vereadora sabe, o Aguinaldo sabe, e os pescadores têm uma grande dificuldade de deixar os barcos longe dos barracos e das casinhas onde moram, e esse vai abrir uma valeta que vai se aproximar muito dos barracos, vai ficar um trabalho muito bom. Dizer que o senhor Zinaldo também vem desenvolvendo um trabalho na área rural, na medida do possível, que agora as coletas, igual o senhor Oswaldinho citou, o produtor, ele tem que ter uma estrada agora de qualidade para poder tirar a sua coleta, em seguida já é o plantio, mas o Zinaldo vem trabalhando junto com sua equipe também, para que venha fazer esse serviço, na medida do possível, no qual o agricultor é a base da cidade, onde o investimento, a renda, é muito para o nosso município. E os agricultores, o que eles cobram do Poder Executivo é uma estrada de qualidade, água boa na sua propriedade, e isso tenho certeza que tem várias comunidades que ainda não tem água boa de qualidade, mas o prefeito prometeu a essas comunidades que não tem água de qualidade, inclusive as sete comunidades, que vai fazer de tudo para que esse ano de 2018 se instale água encanada na sua propriedade ali, que tem várias comunidades, inclusive a Vila Rural, há vários anos entra prefeito, sai prefeito, briga, briga, e não sai. E o prefeito se comprometeu com essas comunidades, que vai fazer de tudo para que esse ano de 2018 está encanando água em suas propriedades. também quero fazer um convite aos amantes do esporte, que neste domingo terá o Mais Verão em Guaíra, começa dia 23, 24 e 25, amantes do esporte, comparecer, e quem gosta do esporte, mas que vai lá assistir, vai prestigiar, porque o esporte também é saúde. É igual o vereador, sempre debatendo em cima da saúde, então temos que investir no esporte também, porque o esporte é saúde, tendo o esporte, tenho certeza que vai desenvolver, não vai precisar procurar tanto os médicos, fila de SUS. Também quero aqui fazer um pedido para o secretário, falar com o diretor de limpeza, de entulhos principalmente. Nosso município tem vários bairros que estão em uma grande dificuldade de entulhos, então eu queria pedir para ele que tomasse providências, porque tem bairro aí que já está há cinco, seis meses sem limpar. Então, que tomasse providências, fizesse uma limpeza, e também em seguida já quero pedir um bom senso também da população, que se passar amanhã limpando, não adianta amanhã, depois de amanhã, também jogar lixo lá de novo, porque senão nós não vamos manter nunca essa cidade limpa, porque o povo não tem consciência. Hoje limpa, amanhã vai lá e faz questão de jogar lixo de novo. Então, se você fazer a sua parte, eu tenho certeza que à frente da sua casa, do seu vizinho, sempre vai manter limpa. Queria aqui, senhor Carlos Germão, parabenizar a você, desejar um ótimo trabalho, todos os vereadores, dizer que todos os vereadores trabalham, cada um na sua área, tem sido cobrado pela população, igual o vereador Sandro falou. Tenho certeza, sim, que o prefeito queria resolver o problema de todo mundo, mas, infelizmente, não tem condições de agradar 100% todas. E Sandro está certo. Esse ano é o ano de eleição, temos que cobrar dos nossos deputados estadual, federal, para que mandem recursos para a nossa cidade, para nós emenda, para poder resolver os problemas de calçamento, tem várias coisas. E eu tenho certeza, sim, que esse ano vem muita construção para a nossa cidade. Porque o prefeito tem se desdobrado, não tem medido esforço para poder buscar recursos, tanto no governo federal, como no estadual, porque para administrar, para ser prefeito hoje em uma cidade, tem que ter um grande conhecimento politicamente lá fora, para buscar recursos, para poder desenvolver. Tenho certeza que o Heraldo, nessa gestão aí, tem três anos ainda, e os trabalhos aí, construções, esse ano de 2018, vai começar a aparecer. Eu queria dizer o meu muito boa noite, desejar uma ótima semana a todos, por hoje seria isso. Eu queria dizer você que o Heraldo é um jeito. E o que foi a ser? O que foi a ser? O que foi a ser? Obrigado.